Hoje eu vou falar sobre alguns remédios caseiros para artrite, para artrose também, né? Mas, gente, lembrando, eu quero deixar bem claro aqui já no começo do vídeo, esses remédios não vai substituir o seu tratamento, você pode complementar junto com o seu tratamento, tá? Você pode, além de você estar tomando seus medicamentos, fazendo suas fisioterapias, seja lá como for o seu tratamento, você pode incluir, sim, esses remédios caseiros, sim, óbvio, desde que você fale com o seu médico. Os remédios caseiros, tanto para artrose como artrite, eles possuem propriedades anti-inflamatórias, por isso eles são capazes de, sim, complementar o tratamento indicado pelo seu médico, já que eles vão atuar aí, promovendo, sim, um alívio dos sintomas. Além disso, pode potencializar também os efeitos dos remédios que o seu médico aí passou para você, além de também ir acelerando esse tratamento, tá? Lembrando, gente, fale com o seu médico a respeito do que você for fazer, tá? O tratamento natural, combinado? Olha, o alecrim, o salgueiro, a umária, a sucupira, o extrato dessas sementes, também, até o de abacate, eles são opções naturais que podem ser utilizadas no tratamento aí, né? Que já possuem uma ação anti-inflamatória. Esses remédios naturais não devem ser utilizados como substituto, já vou falar direto, gente, como substituto do seu tratamento indicado pelo seu médico, mas eles são muito indicados porque eles podem aliviar, sim, ainda mais a dor e evitar que voltem muito forte, né? Sempre que se usar esse tipo de medicamento natural, é importante, sim, falar com o seu médico, tá? Ó, no caso do chá de alecrim. O alecrim, ele já possui, gente, a propriedade que ajuda muito na restauração da nossa articulação, sendo um ótimo complemento para o uso de remédios anti-inflamatórios, aliviando bastante nossos sintomas, tanto da artrite quanto da artrose. Então, assim, faz um chazinho ali, óbvio, se o seu médico autorizou, faça um chazinho aí de alecrim, tá? Que vai ajudar bastante. Também tem um chá de salgueiro e umária, tá bom? Eles possuem forte propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, que vão ajudar muito, aliviar a dor de vários problemas nas articulações, como artrose, artrite, até mesmo a gota. Além disso, como a almaria, ela ajuda a baixar ligeiramente a temperatura corporal, o efeito pode ser sentido por mais tempo, tá bom? Então, procure fazer um chazinho aí, dede, que seja autorizado pelo médico, tá bom? Também compressa com linhaça, gente, isso mesmo. Você pode fazer uma compressa com linhaça, porque ela é uma ótima opção em tratamento caseiro, para o alividador, essa compressa de linhaça, já que a linhaça, ela é capaz de atuar diminuindo a inflamação. Você pode utilizar aí um copo de linhaça, tá? Pega uma meia, ou uma froninha pequena mesmo, seja aquelas froninhas de travesseiro de bebê, ou fronha pequena, né? Ou eu aconselho um pé de meia, sabe, gente? A meia, você faz a solução, que é uma solução que consiste em colocar as sementes de linhaça dentro dessa meia ou da fronha, enfim, prender com um nó ou costurar. Basta esquentar, você esquenta no micro-ondas por cerca de dois minutos, depois coloca ainda morno sobre a articulação, que você vai ver o alívio que vai dar. Faz isso, depois vocês me contam, mãe. Outra coisa também é o extrato de caroço de abacate, porque o extrato alcoólico de caroço de abacate, ele é ótimo para combater as dores, devido à artrite, artrose e também ao reumatismo. Deve ser usado extremamente em forma de massagem sobre a área afetada, ela é capaz de diminuir a dor e o inchaço da região, porque ela contém duas citocinas pró-inflamatórias importantes na osteoartrite. É só você pegar aí umas 700 gramas de caroço de abacate ralado, você rala em um litro e meio de álcool etílico, tá? Então você usa lá 700 gramas de caroço de abacate, você rala em um litro e meio de álcool etílico. Você deixa os caroços de abacate secar no sol, estando bem cobertos com um tecido fino, para poder proteger, né, de moça as coisas, né, protege. Dura de 3 a 5 dias. Depois, quando o caroço estiver seco e diminuindo de tamanho, você deve ralar esse caroço usando um ralador mesmo de cozinha. Colocar o caroço ralado num recipiente de vidro juntamente com esse álcool e fechar. Você deve manter esse frasco fechado dentro de um armário em repouso durante uns 3 dias, mas é importante mexer ele de vez em quando, né, ao dia, né, todo dia dá uma mexidinha dele, uma chacoalhada nele lá. Então depois desse período que ele descansar, ele tá pronto para ser filtrado e usado. Você basta molhar uma gase limpa com esse extrato e colocar sobre a articulação afetada, deixando aí de 15 a 20 minutos que você vai ver como que vai dar um alívio bacana, tá bom? Outra coisa também é o chá de sucupira, que é uma planta medicinal aí, que possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, até anti-reumática. Ela ajuda muito a diminuir a inflamação das nossas articulações, combatendo a dor e aquele desconforto causado aí pela artrite, pela artrose. Você utiliza aí um litro de água com 10 gramas de semente de sucupira, esmaga essas sementes aí, acrescenta esse litro de água, deixando ferver, em seguida você coa, espera amornar e toma aí uma xícara de duas, três vezes por dia. Gente, é sempre importante falar com o médico, tá bom? Tá bom? Combinado? Nada de fazer as coisas aí sem falar com o médico, hein? E vem botar a culpa depois na Renata. Não, converse com o seu médico, continua com o seu tratamento, só implementa aí junto com essas dicas caseiras aí, tá bom? Gostou? Ó, deixa o like, comente, se inscreva aqui no artrite e segue nossas redes sociais, combinado? Eu sou a Renata, espero que vocês estejam aí super bem com a graça do meu bom Deus, tá bom? Sejam bem-vindos ao meu canal e vamos ler mais comentário, né? Você tá comentando? Isso mesmo, gente, tô feliz que vocês estão comentando, tô muito contente, tá bom? Não se esquece, a gente tem grupo de apoio do WhatsApp, tá aqui na descrição do vídeo. Muita gente pergunta pra mim, Renata, como que eu faço pra eu entrar nesse grupo? Gente, é só abrir a descrição do vídeo aqui que você encontra, tá? No vídeo, anemia amolítica, um beijo aí, acho que eu já falei, pra Giza, pra Maria Bessa, acho que esse aqui eu já li. Vamos ver outro. Vamos ver outro aqui. No vídeo, artrite, ela afeta os olhos. Um beijo pra Juscelia Nascimento, Nascimento 2011, que falou, estou com essa maldita doença. É, gente, é complicado, né? A gente tem que saber trabalhar o emocional, então a gente pira, né? Beijo pra você, Juscelia. A Amélia Meire falou, eu tenho artrite que já causou artrose no joelho. Força aí, meu amor, força aí, Amélia. Ah, o Nilmar Martins estava sumido, meu amigo, como que você tá? Ele falou, boa noite, sofro com esse problema. Um abraço pra você. É, gente, não é fácil, né? Lidar com tudo isso não é fácil. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Achei. No vídeo Superdose de Vitamina D, pode tratar doenças autoimune? O Carlos Augusto da Silva falou, olha, a consulta está fora da minha realidade. Mil reais? Meninos, jura? Onde que você mora? Mil reais uma consulta? Eu gostaria de fazer esse tratamento, tenho doença autoimune, espondilídeo, anquilosante e sei que iria melhorar muito minha qualidade de vida. Ah, você tá falando assim, a consulta, o médico especialista, né? Superdose de Vitamina D. É, realmente, passa disso até, viu? Eu pensei que era a consulta com o reumatologista. Que susto. Não, geralmente é, Carlos. Eu não sei porquê, né, gente? Dificulta tanto. A maioria, pelo menos que eu saiba, a maioria das pessoas que é diagnosticada com a doença autoimune, a maioria são pessoas bem simples, bem humildes, né, gente? Não que as pessoas, né, de melhor condição financeira não sofra disso. Mas, nossa, a maioria é pessoas humildes e não é fácil, gente, imagina. Mil reais. Eu já vi um preço maior, viu, Carlos? Um abraço pra você. Obrigada por compartilhar aqui, tá? Vamos ver aqui. Mais um. Vamos lá. Achei. No vídeo, reumatismo do coração ou febre reumática, a Clemência Eleer, eu acho que é isso, falou, eu descobri que estou com reumatismo no coração. Ô, meu amor, vai fazer o tratamento que vai dar tudo certo, tá, Clemência? Um beijo pra você. E é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigado por assistir o vídeo até o final. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além da Juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.